Fala pessoal, aqui é o Jones Atleta Corredor de Rua do canal Health Life Estou indo aqui mais um treino, hoje com um longo de 18km Fiz aqui na saída de casa, fui no aeroporto Desci aqui pelo oriente, aqui no parque Avenida das Nações Estou aqui na Orla, passei aqui, já concluí o treino Agora é só ir até o metro ali para chegar em casa Eu optei em terminar aqui, sempre eu volto correndo mais nada para cima Terminar aqui na Orla para parar um pouquinho E contemplar essa beleza natural aqui, muito bonito Os treinos vão ser aqui pelo lado de Lisboa Lá em Silves acabou finalizando o trabalho Agora aqui para o lado de Lisboa, vendo novas propostas E essa semana vou treinar por aqui mesmo, pelos parques E se você gosta de vídeo como esse, deixe seu like e se inscreva no canal Eu sou o Gionis Atleta Corredor de Rua do canal Health Life Fica com Deus e até mais